Pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o João E no vídeo eu estou chegando no Minecraft Gente, não lembra que aquele episódio Não tinha o casuguai Que estava ouvindo barulho Eu descobri onde ele estava Era um lugar muito secreto Um lugar muito secreto mesmo Ele estava no navio Onde tinha Aí a gente vai Aí a gente vai aqui Ver onde está o navio Está o navio O navio estava bem aqui Aqui, olha O navio, estou vendo lá Gente, estou vendo alguma coisa ali Não, não é Lembra de rocada, anelada Alguma coisa que está atacando aí É um crocodilo Tem arraia ali, mano Ele está matando um ímori Mano Tem um mandril Aqui é lá do episódio Olha o orego tango É uma feira de orego tango que apareceu Vou aumentar um pouco aqui Porque Está Muito baixo Eu acho que vocês não vão ouvir o som É aqui nesse navio Que a gente tinha ouvido o casuário Não lembra Ele fez Uau, 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 uau Sei o que Mas aí ele A gente viu Eu descobri onde ele estava A gente estava ouvindo barulho E a gente não conseguia encontrar Então ele estava bem aqui Que o gorila preso que ficava E tinha um baú E tinha um negócio Ai meu Deus Ai meu Deus Vambora aí Sai Por que que não me bate Não olhe para baixo Não olhe para baixo Sempre coisa ruim vai aparecer Ah Crocodilo Crocodilo Ah Diz que eu fugi no nome Deixar em paz Vou fugir daqui Olha o gorila É uma fêmea de gorila Vamos pegar aqui um pouquinho Tipo Aqui ó Está gravando Se a gente chegar aqui ó Vai conseguir um ovo Eita meu Deus Vamos atacar a gente Para um lugar aqui ó Entra aqui Cadê, cadê, cadê Como é que entra aqui ó Aqui é um navio A gente pega Eles Os animais Aqui ó A anta Camanduá A pivara E gente O animal O casuar Achamos O casuar do sul Que a gente estava achando Mano Que da hora Mano O casco 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 olha o ovo o ovo onde que a gente vai subir pra cá a gente vai botar outro sapo eu tô com o nosso sapo o que que esse mercado eu tô fazendo aqui não dá pra subir olha só que tá gostei gostei do mapa o wildlife jungle mano foi muito da hora foi muito da hora agora gente a gente vai botar um novo sapo o nosso outro sapo então bora lá temos o nosso sapo do lado do panamá se não tinha um bagre ele era gigante não lembra que a gente viu eu acho que ele não tá mais aqui eu acho que ele foi pra outro lugar onde o bicho matou ele eu acho que o bicho matou ele ou ele foi pra lá olha só ai meu deus trigo trigo não posso pegar esse trigo eu ouvi dizer gente dá pra doméstica qualquer tipo de bicho com esse trigo acho que vai doméstica capivara então bora lá botar um novo animal gente só queria mostrar onde a gente podia então gente eu só queria mostrar essa coisa aqui tá só queria mostrar isso daqui mesmo tá só queria mostrar onde a gente conseguiu achar o casuário e aonde a gente conseguiu a gente conseguiu conseguiu outro sapo e outro calau bicórnico então cadê o outro bicho aqui ó a aranha gente a aranha madeira a gente fez outro episódio do habitat dela então a gente também fez aqui ó fez um sapo do panamá que é o habitat só dos sapos que é só habitat de sapos e gente eu decidi uma coisa pra botar do sapo decidi botar mais fundo pra você aqui mano o sapo eu só gosto de ficar nessa água não você não você botar outra aqui que friotinho 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 fome aqui ó carne Se gostar do vídeo Foi um Foi bem curto assim Pra poder só mostrar o nosso vídeo Então deixe seu like Ative o sininho aqui As notificações também, tá? Então, valeu E fui, pessoal Tchau